Olá pessoal, tudo bem? Hello! Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês, Your English Teacher. Além de ensinar inglês, eu canto. E eu venho ensinando inglês através da música por muitos anos, para todas as idades, tem sido incrível. Sabemos que a música pode curar, pode curar o mundo, pode curar você, pode te ajudar a aprender. A música tem tantos benefícios, não é mesmo? Então eu uno o útil ao agradável, que é aprender e ensinar cantando. Agora chegou a hora da minha grande dica, mas sobre uma oração, que é a oração do Ho'oponopono, que em português é, eu te amo, sinto muito, me perdoa e sou grato. Muito fácil, não é mesmo? Então você vai orar a oração do Ho'oponopono, você vai falar a oração do Ho'oponopono, vai juntar as energias de desejo para curar o mundo. E em inglês, por que não? Você vai vibrar a energia de paz e amor. Então vamos lá? Repeat, please, repitam comigo. Em algumas versões, ao invés de falar I am thankful, fala só o thank you, como for melhor para você. Então vamos lá de novo? I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. Ou então, I'm thankful. E para te ajudar a fixar o Ho'oponopono em inglês, em sua mente, vamos fazer assim, eu vou cantar uma musiquinha de apenas quatro linhas. Eu canto e você repete, assim. I love you, I am sorry, I am sorry, please forgive me, thank you, thank you, I love you, I am sorry, I am sorry, please forgive me, thank you, thank you. I love you, I love you, I am sorry, 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 please forgive me, thank you. I am sorry, thank you. I am sorry, I am sorry, thank you. I am sorry, thank you. Make it a better place For you and for me In the entire human race There are people dying If you get enough for the living Make it a better place For you and for me Make it a better place For you and for me Faça do mundo o lugar melhor Pra mim e pra você Let us change the world You can change your world I'm sorry, forgive me I love you, I'm thankful It's done, it's done, it's done Love yourself, forgive yourself Be grateful for who you've become For who you've become